Moradores da rua Pedro Rufino, importante via que liga a Vila Brasil com o Jardim Europa na Zona Leste, fazem neste momento um protesto por melhorias na sinalização. Os moradores pedem ainda que a rua seja recapeada. Vitor Stroke está ao vivo lá e traz as informações pra gente. Bom dia, Vitor. 7h51. Oi, Diogo. Bom dia pra você. Um ótimo dia a todos. É verdade, o trânsito aqui de veículos, motocicletas e caminhões é bem grande. E aí hoje os moradores já, sem paciência pra tanta poeira, tanto buraco, resolveram fazer um protesto com pneus e com galhos. Fecharam aqui a rua. Vários motoristas que sobem ali pela Nicarágua estão tendo que dar meia volta porque realmente a rua está fechada e eles estão aqui revoltados com essa situação. Deixa eu conversar com uma dessas moradoras, que é a dona Zeny Guimarães. Bom dia. Como que é a rotina aqui dos moradores, dona Zeny? Bom dia. Bom dia, Diogo. Também. Olha, é um caos, né? Porque quando está chuva, é barro e é muita poeira no sol. E é o único acesso que a gente tem que liga as duas vilas. A Vila Brasil com a Europa é o único acesso. Que é usado pela prefeitura, que passa carro da prefeitura, viatura de polícia, ambulância. Tudo é aqui. Então, isso é bem intenso, né? É bem intenso. A poeira vai parar dentro de casa? Isso, é dentro de casa e isso escola. As crianças que estudam na Vila Brasil, vão para a Europa, vem para cá, usam o mesmo postinho e tudo. E é o único acesso. E a Vila Brasil é a mais antiga aqui, é pioneira aqui. Então, acho que a gente está na porta da prefeitura, um cartão de visita para a prefeitura. Então, a gente quer melhoria para a gente. A gente paga o PTU e a gente quer que faça o nosso PTU. E qual que é a verdadeira questão aqui, né? Que parte dessa rua, Pedro Rufino, aqui, Diogo, pertence a um terreno particular, né? Então, fica essa briga aí e a prefeitura acaba... Até o secretário municipal de obras, Valmir Matos, já comentou com a gente que a prefeitura não pode fazer a drenagem, a galeria e a pavimentação porque se trata de um terreno particular. É isso, dona Zeni? É, um lado de cá é da Inês Sul, outro lado é um particular. Mas se há 40, 70 anos que já existe isso daqui, se o dono do terreno particular não cuida nem do que é dele ali, então... Ele que dê para a prefeitura para fazer a rua, porque é a rua há décadas aqui. E ele não fez benfeitoria nenhuma no terreno dele, então ele não vai se importar de melhorar o terreno dele, né? Porque se fizer um asfalto, vai valorizar e vai melhorar o terreno dele. Se é particular ou não, é melhor para todo mundo, né? Inclusive para ele, que é dono do terreno. É verdade, obrigado pela participação. Diogo, isso aqui é um trecho que deve ter aproximadamente uns 500 metros, né? Então realmente não é algo muito difícil de fazer aí a pavimentação. Nós vamos ficando por aqui, mais algumas imagens aí do Fábio Lainetti, desse protesto. Vitor Struck para o Jornal Primeira Hora. Não parece uma via importante, pela estrutura parece uma via rural, né? Muito obrigado, Vitor. O Primeira Hora é a TV Taralba ouvindo a comunidade na comunidade.